Pois é, senhoras e senhores, adivinha só quem tá de volta. Se vocês aí achavam que o Salsicha havia se aposentado de vez de Friday Night Funk, vocês estão completamente enganados. Até porque tem uma atualização oficial do mod do Salsicha que está prestes a chegar aí pra gente. Quando chegar, vocês podem ter certeza que eu vou trazer aqui no canal. Mas de qualquer maneira, senhoras e senhores, hoje eu estou aqui para enfrentar uma outra pessoa aqui, uma outra indivídua muito especial dentro do universo do Scooby-Doo, que no caso é a Velma. Pois é, aquela personagem maravilhosa lá dentro do grupo do Scooby-Doo, que quase todo mundo tinha crush nela quando era criança e até hoje, inclusive, aprendeu aí as melhores lições com seu sensei Salsicha e hoje a gente vai enfrentá-la pra ver se de fato ela vai ser um desafio tão insuperável quanto parece, tá ligado? Eu digo quanto parece porque vocês já me adiantaram que esse mod é bem complicado, então já preparei meus dedos aqui, fiz um aquecimento de 5 segundos, tá ligado? Então eu espero que eu não fique aqui com um Torcicolo em cada dedo. Enfim, de qualquer maneira, vamos partir direto pro mod porque eu estou muito hypado pra ver essa bagaceira aqui. Então já deixem o like de vocês aqui no vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Scooby-Doo. Isso aqui é Scooby-Doo, mano, tá vendo? Isso aqui é o C de Scooby. Scooby-Doo. Se inscrevam aqui se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. E sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos então enfrentar aí o interesse romântico aí do Salsicha. Não canonicamente, eu acredito, exceto em alguns específicos filmes do Scooby-Doo. Mas enfim, de qualquer maneira, vamos enfrentar a Velma e vamos ver o que ela vai ter pra gente. Caraca. Nossa, começou com uma música tensa de filme de terror, velho. Tá parecendo Outlast 3 isso aqui, meu nobre. Caraca, que isso? Ok, Velma, você tá bem? O que você tá apontando na minha cara? Minha irmã? Isso não tá muito agradável, não. Tá ligado se você olhar? Mas enfim. Aqui temos, senhoras e senhores, o mod da Velma. Ó, não tem nem tela de título. Só tem a imagem dela apontando na sua cara falando. Tá preparado pra perder? Tá preparado pra tomar uma tela azul? Se prepara, então. Você vai tomar. Bom, vamos começar então isso aqui. E vamos ver se isso aqui vai ser tão bom quanto vocês aparentaram ser, tá ligado? Porque, cara, vocês me pediram muito por isso aqui. Nos liberte? Que porra é aquela ali em cima? Ah, só um detalhe. Eu tô jogando uma versão PT-BR aqui. Tinha uma versão que acho que foi traduzida pelo nosso querido Aizaco, tá ligado? Só que esse mod eu baixei, acho que na página oficial do mod. Então, tipo, eu não sei se é dele essa tradução ou se é, tipo, uma outra tradução. Mas, de qualquer maneira, seja quem for que traduziu. Muito obrigado. Gorfei aqui na minha boca de tanto amor que eu sinto por você, tá? Bom, vamos começar então aqui direto no Store Mode. Não vou nem ver o freeplay, mas pela imagem do fundo já deu pra ver que o bagulho tá louco. Ela já virou uma super saiadinha e tá voando, tá ligado? Então já tá interessante isso aqui. Ok, vamos lá. A gente tá em frente à Máquina do Mistério, que no caso é a van do Scooby-Doo. Eu queria muito ter uma van dessa na vida real. Mas, enfim, vamos lá. Eu não sei por que eu tô fazendo essa voz, foda-se. Uma batalha de rap? Bem, eu lembro do Salsicha ter me dito que você amava cantar. Então fico feliz de que ele me ensinou tudo sobre isso. Fudeu de vez, tá ligado? O namorado já ficou em choque, ele já sabe o que vai esperar, né? Vamos lá, então. Pode apostar aqui sim. Então, vamos começar... Por que eu tô fazendo a voz do minguado agora? Vai se fuder, porra. Tô fazendo a voz do minguado aqui, caralho. Vamos começar com uma música que possa ser familiar pra você. Pelo que eu tô vendo ali embaixo, eu acho que é o tema do Scooby-Doo. Ó? Ai, meu Deus. Tomara que eu não tome copyright aqui no meu rabo, velho. Nossa. Os vocais tão muito engraçados, tá ligado? Ela tá falando por cima, tá muito engraçado. Se a música estiver levemente distorcida por conta do copyright, tá ligado? Mas talvez não pegue. Porque na versão do mod do Salsicha tinha uma parada que tinha uma versão cover da música. Porque a original pegou copyright. Mas é o tema do Scooby-Doo. Esses vocais. Vamos lá. Nossa, tem nota muito rápida. Já não gostei. Mas dá pra ver que as notas são diferentes do mod do Salsicha, apesar da música ser relativamente a mesma. O que eu tô falando, meu irmão? Cara, que inclusive a velma do filme do Scooby-Doo foi crush minha durante muito tempo ao longo da minha infância. Acreditem. Vocês não são os únicos, não. A velma daquele filme tá maravilhosa, né? O live action lá. O live action lá. E aí eu falei... Tá afim? E eu disse... Eu esqueci o mod, foda-se. O mod... O meme, tá ligado? Tô todo bugado, velho. E aí a perua falou... Tá afim? E eu disse... Agora não. Melhor meme. Melhor meme, foda-se. Inclusive uma coisa curiosa que acabou acontecendo recentemente. Eu não sei se vocês viram, mas explodiu um pouco a minha cabeça quando eu vi. A Warner canonizou o Salsicha ultra-extinto. Não é meme. Parece que na abertura da nova animação do Mortal Kombat lá, tá ligado? Do novo filme. Tem a porra lá do negócio da Warner que aparece o Scorpion lá. E aí, tipo, aparece o Salsicha com o ultra-extinto e puxa ele pelo pescoço. Isso é oficial da Warner. Ele com a aura verde e tudo mais... Mano, eu achei maravilhoso, velho. Dá uma olhada aqui. Eu vou mostrar rapidamente pra vocês. Foda pra caralho, né? Pois bem. De qualquer maneira, vamos retomar com o mod aqui. Vamos lá, então. O Salsicha não mentiu quando ele disse que você era bom nisso. Lá, psiqui... Lupa-lupa. Chamou ela de umpa-lupa. Não deixava, não é consagrado. Quer cantar mais uma? Eu tenho algumas músicas nos quais eu quero te mostrar. Lupa-se-pa-deu-butu-butu. Ok, lá vamos nós. E lá vamos nós. Ok, o nome da música é Terror Time. E a namorada nem tá presente. Acho que ela ia causar um terror aqui se tivesse. Então foi boa, ela não tá aqui. Vamos lá, Terror Time. Essa música... Engraçada. Os vocais dela são engraçados. Isso aqui vai ser foda, mano. Sem massacrar certo vai ser... Nossa, o óculos dela quebrou ali, coitado, mano. O óculos dela sempre quebra nos desenhos, né, mano? Sempre perde os óculos, tá ligado? Dá uma dó, mano. Agora eu vou ser sincero. O trabalho de arte, eu achei meio tosquinho. Eu não achei tão bom assim, não. Tá ligado? Achei meio relaxado, assim. Provavelmente vai ter uma versão HD. Parece que os modos bons sempre começam assim. Tipo, o mod é fantástico, mas o trabalho de arte é meio meh. E aí a galera faz uma versão remasterizada e aí o mod fica perfeito. Acho que foi o que aconteceu com o mod do S-Word, inclusive. Aquele do Mega S-Word lá que eu joguei há um tempo atrás. Então acho que vai ser a mesma coisa aqui. Se é que já não tem uma versão remasterizada, os caras tão rápidos pra fazer isso, mano. Mas enfim. É... Por si só, o mod tá espetacular. É só isso que eu não curti muito, assim, o trabalho de arte. Tá meio... Tá meio relaxado, eu achei. A máquina do Mistério tá bonita, mas tipo, a velma tá meio estranha, tá ligado? Mas fora isso. Padrão. Vou tentar não errar muito. Ai, fiquei com vontade de comer um lanche agora, mano. Não sei porquê. Essa música tá me dando fome, velho. Eu acho que é mensagem subliminar na música. Tava me fazendo comer hambúrguer do McDonald's. Oh my God! Chora mais. Chora mais. Vai. Oh my God! Nossa senhora, começou. Começou o tristinho, tá aqui, ó. Queria saber de onde que tá vindo esses vulcais que eles tiraram dela, tá ligado? Que engraçado pra caralho. Mas tá combinando, né? O mod do Salsicha, ele usa os mesmos moldes, assim, de vocal. Puxaram o vocal de um episódio lá que o Salsicha tá falando do Scooby-Doo e tal. Que ele é educado, um bagulho assim, tá ligado? Aí puxaram os vocais. Tem até vídeo no YouTube mostrando o trecho exato, mano. Foda. Terror Time. Definitivamente é um tempo de terror aqui que eu tô vivendo. Mas essa aqui a gente tancou. Tancamos. Tancamos. Tá, safe, safe do Biruleib. Tá ligado? Ok, vamos ver a próxima música. Porque a próxima eu sei que o bagulho vai pegar fogão uma hora ou outra. Ih, ficou puta. Fudeu. Carambolas, isso foi intenso. Quer tentar de novo? Ih, ficou puta. Ok, já... Oxi. Você fala, filha da puta? Ok, já me cansei de fingir. Hã? Eu odeio admitir isso, mas... As suas músicas são simplesmente chatas. Por quê, meu irmão? Olha a cara dela no ícone ali embaixo. Olha a cara dessa filha de uma puta, velho. Você tem certeza que você quer irritá-la agora? Tá bom. Sério, eu tô quase pegando o sono aqui, caralho. Por que você está... Eu achava que ele teria te ensinado melhor. Não que você poderia ter sido melhor do que ele. Isso, provoca mesmo. Provoca mesmo. Meus dedos tão te xingando agora. Estão xingando a sua última geração, filha da puta. Pra ser honesto, você é só mais uma nerd que teve sorte de aparecer no show. Será que ele tá fazendo isso de proposta pra ela cantar com tudo? Eita, caralho. Só tô falando a verdade. Só tô sendo sincero. Quem somos nós pra julgar, né? Só tô sendo sincero. Haha. É ousado da sua parte pensar que isso tudo... Isso é tudo que ele me ensinou. Nós estamos apenas começando. Eu acho que eu falei... É, eu também acho! 3, 2, 1, go! Puta que pariu. Isso aqui vai ser 500 notas por segundo. Quer ver? Jinkies! É uma parada que ela fala bastante. Olha lá. Jinkies! Ou é o salsicha que fala? Foda-se. Opcionado com o Scooby-Doo do PTBR Brasil. Vamos lá. Ok. Por enquanto tá... Ok. Mano, a cara dela ali embaixo tá muito bizarra. Mas tá muito creepy. Ou seja, pede! Espero passar para ir, da conteais! Eu vou terminar! Oh, vouろう! Espero que eu Rob Hammer! Ir, tô indo! Então, você quer voltar! Não é difícil! Seきた! Não é que eu aceito. Não é que eu aceito. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Toros muito fogo para os caixas. Toros muito fogos para os caixas. Swhich ele decular o golpe USB TIC疏pido por um��. Vivemos por ele aqui dentro do teu documento do SEVAS. Venha me EXPERIÇÃO. Toros muito fogos para a minha corte. Toros muito fogos para você e do meu pedaço! Tão caralho de mim cerca do meu somário, acreditando as toques. Tô nem a risco, porque pra perder é dois palitos. Olha lá. Oxi! Caralho! Olha o gemidão do zap! Cara, é o gemidão do zap do nada, velho! What the fuck? Cara, essa aí tá no nível salsicha de potencial. Mas ela deve ficar muito puta pra isso. Tem que manter a calma. Então, quem tem buenas coisas? Tem que manter-se, ó! Cara, chegou começando a bouncingjar como se é o veneno do zap, eu acho que será o veneno. Parabéns! Não deixa mais do Evangelho de Palmas de Palmas de Palmas de Palmas! É qualquer problema, o melhor dólar normal stretched, a apeliu de uma canata maior o caminho. interests stress ringuins! Le�cado natural! lei azul 1, confronto natural! A CIDADE NO BRASIL E a música é longa, 3 anos de música, irmão! Será que essa aqui vai ser a última ou será que vai ter mais? Não sei. Ai, tô apertando a seta errada. Tá, o cara acho que tá acabando. Acabou. Não sei, acertei a última nota. Ah, fiz uma pontuação boa, porra. Mais de 9 mil. É mais de 8 mil! É porque em inglês é mais de 9 mil que ele fala, né? Impressionante! Eu nunca achei que você seria tão talentoso assim. Você até conseguiu me vencer na primeira tenta... Consegui mesmo. Verdade. Ênfase nessa primeira... Eu passei na primeira. Primeira vez jogando mod. Não vem meter esse louco não, carai. Porra. Ah, sim. O salsicha tinha mencionado algo sobre a sua habilidade de recetar... Ah, tá. É verdade. Esqueci desse detalhe. Isso é canônico no modo do salsicha, esse bagulho dele recetar o tempo. E eu suponho que levou um certo esforço pra passar disso. Se eu te desafi... Se eu te desafiasse com uma última música, você seria capaz de... É claro, pode... Ai, meu Deus! Aliás, só mais uma coisa. Hum? Desculpa por ter sido rude antes. Eu só tava tentando te testar. Ah, eu sabia que era proposital. Eu só realmente queria ver do que você era capaz, mas eu devo ter deixado a situação fora de controle. Aquilo foi até que súbito, então acho que eu não deveria ter levado tão a sério. Enfim, acha que você tá pronto pra esse último desafio? Não! Pode apostar. 3, 2, 1... Nem fudendo. Ah! Caralho, eu nem entendi respirar. Ah, massacrando as setas eu consigo. Essa aqui vai ser embaçada, velho. Caralho! Meu Deus, quanta seta! Você tá me zoando que não vai parar com isso, né? Caralho, nem fudendo. Que porra é isso, né? Nem mais uma música. É um spam, mano. Parece gente postejando no Twitter, mano. Ah, eu tô combando. Tô combando. Estou combando. Ai, meu braço tá doendo. Meu braço tá doendo. Ah! Nossa Senhora! Não para. Mano, se meu tecrado quebrar, quem pediu vai me pagar o teu tecrado, velho. Tecrado. Mano, não para! Velma Spancher. Ah, tá. Tá explicado. Olha o nome da música também. Desafio de espada... Ai, meu nariz tá coçando. Meu nariz tá... Ah! Tive que coçar no PC aqui, foda-se. Coça! Não consigo. Não consigo. Não consigo coçar o nariz. Ah, ah! Vai tomar no cu, não. Quem fez essa música vai tomar no cu, não. Vai tomar no cu. Ah! Não consigo coçar o nariz. Ah! Eu tô sem pausar o bagulho, velho. Ai! Mano, você tá me tirando, velho. Caralho! Eu vou espirrar. Eu vou espirrar. Eu não consigo espirrar, foda-se. Ah! Vai ficar... Vai ficar nisso por quanto tempo, meu nobre? Que legal, mano. Vou quebrar meu teclado aqui. E é a mesma coisa, tá ligado? Nossa senhora, meu irmão! Vai ficar por quanto tempo essa porra? Vai ficar por quanto tempo essa porra? Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Vai tomar no cu. Vai pra puta que pariu, velho. Meu braço, porra. Nossa, velho. Tomar no cu. Vai espamar sua irmã, velho. Tá, eu consegui pausar. Pelo menos eu não morria. Porque é tanto acerto que se eu pausasse eu podia perder um acerto e morrer. Que porra é essa, mano? Acabou? Me fala que acabou. Pelo amor de Deus, para de ficar pulando nessa lua. Nossa senhora. Ah! 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 Filha da puta! Não dá nem pra respirar aqui, meu irmão. Ai, que música legal. Adorei essa música. Adorei. Nossa! Ah! Meu cristo! Ai, eu vou perder. Eu vou quebrei. Eu quebrei. Eu quebrei o teclado no meio. Ai. Ai. Ai, meu sovaco tá coçando. Agora fudeu. Agora fudeu. Eu consigo coçar o sovaco. Eu consigo. Eu consigo coçar o sovaco. Eu vou chorar. Eu vou chorar, mano. Eu não quero mais jogar isso, não, mano. Eu vou chorar, cara. Ai. Ai, meus dedos. Ai. Não cabe essa bosta. Bom, senhoras e senhores, honestamente eu tô sem braço já, tá ligado? Eu não vou nem ficar forçando muita barra. Pelo que eu verifiquei é que não tem final depois disso, tá ligado? E eu acredito que esse aqui seja o mod com mais seta já feita no Friday Night Funk. Eu nunca vi tanta seta assim, meu irmão. bom. Bom, pelo menos tem as músicas aqui, né, ó. Tem todas as músicas aqui. Velma spam challenge. Vai pra casa do cacete com o seu spam challenge, filha da mãe. Nossa senhora, velho. Imagina o bot play jogando essa desgraça. Input vir... Oh! Bom, senhoras e senhores, definitivamente esse mod foi um mod, né? Foi uma coisa aí de outro mundo, né? Vamos combinar aí que essa última música foi o demônio, foi o inferno, foi o purgatório de Dante. Cara, é um milésimo de segundo que você vacila, você perde o bagulho, tá ligado? E depois tem que fazer tudo de novo, mano. Pelo amor de Deus, não, não tem como não. Essa última música eu não tanquei. Ainda bem que não tem final, tá ligado? Que aí eu não preciso nem ir atrás de vídeo, essas coisas, tá ligado? Eu cheguei a ver aqui e parece que o mod se conclui por si só. Até porque ele vai falar o que depois? Parabéns? Vai falar o que boa sorte? Tá ligado? Não tem o que falar. Mas de qualquer maneira, fora esse spam challenge... Eu achei criativo, até pelo nome da música você já entende a proposta do bagulho. Então eu não vou falar que foi ruim, tá ligado? Só foi um inferno. Mas fora isso, as outras músicas foram sensacionais, tá ligado? Adorei a história e tudo mais. Como ela se desenvolve como uma espécie de continuação ao mod do salsicha. E eu definitivamente amei isso aqui, tá ligado? Achei muito bacana, muito bem feito. Exceto pela direção de arte. A arte poderia ser melhor. Mas isso aí, os modos remasterizados com certeza vão resolver. Então, essa foi a batalha contra a Velma aí do Scooby-Doo, tá ligado? Definitivamente levei um cacete. Mas faz parte, né? De qualquer maneira, a gente já tá acostumado. Se tratando de Scooby-Doo, a gente vai tomar um cacete aí desses jovens mequetrefos aí encheridos, tá ligado? De qualquer maneira, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, deixem um like aqui embaixo pra fortalecer o nosso trampo aqui no canal. Eu ainda tô com essa parte toda quente, tá ligado? Não tá chegando... Você tá dolorido igual no modo do match, mas tá quente essa porra, tá ligado? Mas enfim, deixem um like se vocês ainda não deixaram. Se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Um beijo, valeu, falou, até mais. Eu vou desvendar uns crimes com salsicha e vou aprender umas lições com o nosso sensei aí, tá bom? Valeu, falou, até mais. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí